e hoje eu quero mostrar para vocês como conectar a rede wi-fi na sua smart tv ao ser também aí é conhecida como a tv que utiliza o sistema fioco e é bem simples a gente está conectando então a sua internet aí na sua rede wi-fi na sua televisão então a gente vai utilizar agora o nosso controle a gente vai primeiramente ligar a nossa televisão vocês vão aguardar aí a sua tv iniciar e já pessoal eu peço a você que você deixa um like nesse vídeo é só um segundo e isso vai ajudar muito aí o nosso canal e o nosso conteúdo aí a produzir mais conteúdos como esse pra vocês então deixa aquele like no vídeo aí aí embaixo é bem rápido e vai dar aquela moral aí ao nosso canal então pessoal é logo após você ligar a sua tv vocês vão apertar nesse símbolo aqui ó vão apertar nesse símbolo que tem um sol vocês vão descer até a opção rede aqui embaixo dessa opção rede dá um ok no seu controle vai pular para essa opção aí ó conectar a rede você vai dar mais uma vez um ok aí aqui aparece a opção inicie já então você dá um ok nessa opção aí agora aparece a seguinte mensagem conecte essa tv à internet para se atualizar e descobrir as vantagens da smart tv então você vai dar um ok aqui em conectar você vai escolher a opção sem fio né porque aqui a nossa intenção é conectar o nosso roteador então você escolhe a opção sem fio dá um ok agora nós temos aqui três opções cancelar wps pesquisar o que nos interessa aqui essa é a última opção aqui que é pesquisar você vai dar um ok aí ó aí você aguarda para carregar você vai encontrar as redes wi-fi é a sua e as suas redes próximas e você vai escolher então a sua rede né dá um ok aí na sua rede mais uma vez aparece essas três opções aqui agora apareceu wps pin não é essa wps também não é essa você vai colocar aqui ó você vai apertar para o lado e vai escolher a opção padrão e dar um ok a opção padrão você vai digitar né a chave do seu roteador então você dá um ok aqui em digitar a chave eu vou digitar a minha aqui lembrando que aqui abaixo nós temos as opções opções tanto de letra é e número e a cor azul é para você apagar então é a minha sem é composta por números então eu vou apertar aqui no amarelo aqui no controle como vocês podem ver aqui ó agora eu posso digitar os números que já vai aparecer diretamente é na minha tv se você quiser retornar então a opção para letras é só você apertar o a cor é referente ao que você deseja aí no seu controle então agora eu vou continuar aqui e já volto é para gente dar continuidade nesse vídeo logo após você colocar sua senha você vem aqui na opção concluído e aí dá um ok aperta ok novamente em concluído aí agora aparece a seguinte mensagem esta rede sem fia segura digite a chave de criptografia wpa wpa2 você vai apertar aqui no próximo ok agora já está conectando a rede que a gente já colocou a senha lá naquela etapa onde eu mostrei a vocês colocando a senha e agora a tv foi conectada com sucesso a sua rede doméstica então já está conectada televisão é a rede wi-fi e se você quiser conectar a sua televisão sem ser no wi-fi o que esse cabo é aquele que sai diretamente do seu roteador e vai se conectar ali por trás da sua televisão então é um é bem simples para conectar então é bem simples você conectar a sua televisão aí você vai via cabo porque basta você plugar o cabo que sai do roteador atrás da sua televisão e já para você conectar no wi-fi você tem que fazer todo esse procedimento que eu acabei de mostrar aqui para vocês então é isso pessoal mais uma vez se esse vídeo te ajudou deixa aquilo aquele like clica aqui embaixo rapidinho é só deixar o like e se você puder também se inscreva no canal ative o sininho de notificações e se esse vídeo foi de ajuda para você compartilhe e deixe um comentário aqui embaixo foi útil para você esse vídeo serviu você conseguiu conectar sua tv deu algum erro tem alguma sugestão de vídeo tem alguma sugestão de vídeo deixa aí nos comentários pois isso aí é ajuda a gente a produzir mais conteúdos e trazer outros vídeos para vocês então é isso pessoal muito obrigado fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau tchau